Bom dia telespectador, nós vivemos dias de apreensão. A Petrobras anunciou com bastante tempo que ia, não com essas palavras, mas que ia deixar o Rio Grande do Norte. Por quê? É explicável, houve uma grande descoberta de petróleo, o pré-sal, e todo o dinheiro possível era para aplicar ali, pois o pré-sal, segundo os primeiros cálculos, resolveria os problemas econômicos do Brasil. No meio do caminho teve um tal de petrolão, mas vamos deixar isso para lá. E o pobre Rio Grande do Norte, que tinha no petróleo uma boa âncora para o seu planejamento, para o seu desenvolvimento e até para o seu PIB, de repente viu se esvair essa receita. Passaram pelo menos quatro anos entre o primeiro aviso e o início de um processo de desinvestimento, como os economistas chamaram. A grande verdade é que a coisa foi se indo, todos nós tivemos essa mesma reação que Mara Godeiro falou, e depois, quando foram feitos os leilões, ninguém acreditou que a iniciativa privada pudesse substituir a Petrobras. Dois anos depois do leilão, ontem, uma das empresas, a maior empresa, a 3R, completou dois anos. Pois bem, as empresas independentes investiram um bilhão e quinhentos mil, não perfuraram ainda um poço, porém multiplicaram por três a produção de petróleo em terra. Resumo da ópera, o Brasil, que tinha deixado de ser o maior produtor de petróleo em terra, voltou a sê-lo. E o petróleo deve entrar na pauta do Rio Grande do Norte. Infelizmente, eu ainda não ouvi nenhum candidato falar em assunto tão sério.